Vamos lá, doutor Fernando, a prisão desse pessoal, como é que se deu? Foi na BR-020, né? Pessoas extremamente perigosas, que ajam sempre com extrema violência, procurados há mais de 10 anos pela polícia civil. Um foi preso em Aguazinha de Goiás, dias após o crime, em poder dele a gente localizou uma pistola. O outro foi preso na manhã de hoje, na BR-020, num lugar chamado Bezeira, ele fica bem próximo à Formosa. Esse sujeito foi preso quando desembarcava do ônibus. Contra ele, nós tínhamos 10 mandados de prisão em aberto. Que tipo de crimes eles cometiam ou estavam sendo procurados? Esse que foi capturado na manhã de hoje, vive da prática de assaltos, mas também tem o homicídio, praticado contra um policial militar no estado de Goiás. O outro também vive da prática de roubos e tinha, contra si, 3 mandados de prisão em aberto. Foi encontrado armas com eles, né? Com a prisão do primeiro, nós recuperamos uma das armas de fogo, que era a pistola subrupiada. E na prisão desse de hoje, nada foi encontrado. Ok?